Pai Pai, e duas vezes que falhei Foram lutas, grandes lutas Mas suportei Eu não me rendo, não vou me entregar Mas carrego em minha essência A essência de te adorar Nada vai impedir O som da adoração Um novo mais forte Gritar do coração Tu és o meu escudo Deus forte e fortaleza Não há nada que compare O tamanho da sua grandeza Digo, sou mais forte Ninguém vai me calar Pois carrego em mim a essência de adorar Pode vir as lutas Pode vir tribulação Ninguém vai impedir O som do meu coração Senhor A minha essência é te adorar Está em meu DNA Vou te adorar Com tudo que sou Posso até morrer Mas como adorador A ti levanta as minhas mãos Te entrego a minha adoração Percebe com o cheiro Suave a essência Do meu coração Pai Perdoa as vezes que falhei Foram lutas, grandes, lutas Mas suportei Mas suportei Eu não me rendo Não vou me entregar Carrego em minha essência A essência de te adorar Na capaíete O som da adoração O louvor mais forte Grita do coração Tu és o meu escudo Deus forte e fortaleza Não há nada que compara Tua mãe da sua grandeza Contigo sou mais forte Ninguém vai me parar Pois carrego em mim a essência de adorar Pode vir as lutas Pode vir tribulação Ninguém vai impedir O som do meu coração Senhor Senhor A minha essência é te adorar Está em meu DNA Vou te adorar Por tudo que sou Posso até morrer Mas morro adorador Senhor A te levanto as minhas mãos A te levanto as minhas mãos Entrega a minha adoração Entrega a minha adoração Recebe quando chego Sua sábia essência Do meu coração A te levanto as minhas mãos A te levanto as minhas mãos A te levanto as minhas mãos Quem queira te adorar, disposta a se entregar Quem queira te buscar, levanta a geração Disposta a te servir, já é sarakim, essa geração Já é chegado o tempo, pode ser neste momento Que o noivo voltará, é preciso arrependimento É preciso levantar uma geração, exporção da santificação Pois o noivo voltará, a sua igreja amada arrebatar É preciso levantar uma geração, e queira se entregar de coração Geração eleita pra servir, geração eleita pra subir Senhor, levanta a geração, que quem a te adorar Disposta a se entregar, que quem a te buscar Levanta a geração, que quem a te adorar Disposta a se entregar, que quem a te buscar Levanta a geração, disposta a te servir Já é sarakim, essa geração Eis que o Senhor está levantando uma nova geração Uma geração que queira se entregar de coração Uma geração disposta a servir Uma geração eleita pra estar ao lado do trono do Senhor Uma geração disposta a se entregar Essa é a minha geração, essa é a minha geração Já é sarakim, essa é a minha geração Já é sarakim, essa é a minha geração E o Senhor, levanta a geração fazendo uma geração, que quem a te adorar Disposta a se entregar Que queira te buscar Levanta a geração Disposta a te servir Já estará aqui Essa geração Ei, você era aí Que tá se questionando Deus nunca perdeu o controle Ele está te contemplando Tudo está em suas mãos Respira, afunda, aguenta firme Não desespere, não Essa luta está te moldando Também está te transformando Isso tudo é permissão A prova vem primeiro E depois vem a lição Não desespere, não Deus permite a cova Mas é Ele quem fecha a boca do leão Deus permite a fornalha Mas também não deixa O fio de cabelo seu queimar Essa prova vai passar Essa prova vai passar E você vai entender Que basta confiar Não se desespere A prova está nesse ano Você vem mais forte É Deus que te garante Não depende de sorte O choro dura uma noite Mas a alegria vem Não se desespere Não se desespere Isso tudo vai servir de esperança E se é pra você contar Que vale a pena chorar Pra ver então A tão sonhada vitória cegar Essa luta está te moldando Também está te transformando Isso tudo é permissão A prova vem primeiro E depois vem a lição Não se desespere Não desespere, não Deus permite a cova Mas é Ele quem fecha a boca do leão Deus permite a fornalha Mas também não deixa O fio de cabelo seu queimar Esta prova vai passar E você vai entender Que basta confiar Não se desespere A prova está nesse ano Você vem mais forte É Deus que te garante Não depende de sorte O choro dura uma noite Mas a alegria vem Não se desespere Isso tudo vai servir de esperança Experiência pra você contar Que valeu a pena chorar Pra ver então A tão sonhada vitória cegar Essa prova vai passar Essa prova vai passar Experiência pra contar Como valeu a pena chorar Essa prova vai passar Essa prova vai passar Experiência pra contar Como valeu a pena chorar Não se desespere A prova está nesse ano Você vem mais forte É Deus que te garante É Deus que te garante Não depende de sorte O choro dura uma noite Mas a alegria vem Não se desespere Isso tudo vai servir de esperança Pra você contar Que valeu a pena chorar A prova está nesse ano A prova está nesse ano A prova está nesse ano A vitória cegar 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 Fui humilhado, fui traído Esquecido pelos melhores amigos Fui lançado na prisão Com palavras ferir o meu coração Tantaram me humilhar, mas eu louvei Tentaram interromper a voz da adoração Sou filho de Deus, portanto não aceitei Tenho certeza vai cumprir as promessas do rei Tentaram me humilhar, mas eu louvei Tentaram interromper a voz do adorador Então louvei, clamei e adorei O nome do Senhor Sou de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode calar Mesmo que te lance dentro de uma fornalha Deus é poderoso, fiel e nunca falha O som de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode parar Mesmo que o mar esteja na sua frente O que faz abrir o mar só pra você Assar Fui humilhado, fui traído Esquecido pelos melhores amigos Fui lançado na prisão Com palavras feriram o meu coração Tentaram me humilhar, mas eu louvei Tentaram interromper a voz da adoração Sou filho de Deus, portanto não aceitei Tenho certeza vai cumprir as promessas do rei Tentaram me humilhar, mas eu louvei Tentaram interromper a voz do adorador Então louvei, clamei, adorei O nome do Senhor Sou de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode calar Mesmo que te lance dentro de uma fornalha Deus é poderoso, fiel e nunca falha O som de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode parar Mesmo que te lance dentro de uma fornalha Deus é poderoso, fiel e nunca falha O som de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode parar Mesmo que o mar esteja na sua frente Faz abrir o mar só pra você passar Nunca falha, não desiste, nunca perde uma batalha Por você fazer por vir, põe no chão toda morada Manda o anjo na prisão, faz o pé ouvir a palha Ele é Deus Ele é Deus O som de um adorador, fiel e nunca falha O som de um adorador, fiel e nunca falha Mesmo que te lance dentro de uma fornalha Deus é poderoso, fiel e nunca falha O som de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode parar Mesmo que te lance dentro de uma fornalha Deus é poderoso, fiel e nunca falha O som de um adorador, ninguém pode impedir O som de um adorador, ninguém pode parar Mesmo que o mar esteja na sua frente Deus faz abrir o mar só pra você passar Filho, eu sei que às vezes é tão difícil suportar A dor, o desespero e o sofrimento só te fazem chorar Também sei que as outras circunstâncias é tão difícil de passar Sou o seu Deus Nesse mar revolto vou contigo atravessar Filho, sei que às vezes tem orado e não respondi Porque o maior troféu está em minhas mãos Reservado pra você Todo o meu silêncio não significa que não vou agir Porque mesmo que a pronta seja grande vão te ajudar a vencer Mesmo que os amigos falam que é impossível Mesmo que não vejam, sou teu Deus, Deus invencível Mesmo que a tormenta venha te fazer parar Abro esse mar pra contigo atravessar Mesmo que esteja fraco e oprimido Sou teu Deus, amigo, vou agir no impossível Mesmo que o medo venha te fazer sofrer Pode ter meu filho, vou te ajudar a vencer Não temas, eu sou contigo Sou o seu abrigo Sou o seu protetor Não temas, sou teu Deus, amigo Não temas, não temas, o perigo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Mesmo que os amigos falam que é impossível Mesmo que não vejam, sou teu Deus, Deus invencível Mesmo que a tormenta venha te fazer parar Abro esse mar pra contigo atravessar Mesmo que esteja fraco e oprimido Sou teu Deus, amigo, vou agir no impossível Mesmo que o medo venha te fazer sofrer Pode ter meu filho, meu filho, vou te ajudar a vencer Não temas, eu estou contigo Não temas, eu estou contigo Sou o seu abrigo Sou o seu protetor Não temas, sou teu Deus, amigo Não temas, o perigo Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Pode o choro uma noite durar Mas ao amanhecer A alegria chegará E mesmo que a tormenta venha te fazer falhar Eu abro esse mar Pra contigo atravessar Eu abro esse mar 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 Senhor, eu sou o Senhor. 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 Sou dono da vitória, posso te entregar Sou dono do milagre e vou te abençoar Contra a multa e potestade é só perseverar Sou Deus do impossível, você pode crer Nem a porta da prisão vai permanecer Vou te ajudar a vencer, basta crer, basta crer Eu acalto o vento forte, basta abrir o mar Eu entro a jornada, o fogo apagará Entre seu povo, energia, armadura e poder Pode louvar, a prisão vai se rouber No meio da aniversário, faço você cantar E quando as mãos surtam, só perseverar Faço passar a prova, entoando o alvo Desperto, povo meu, eu sou o seu Senhor Que canto forte, faço a dor, o valor Revisto, povo meu, dia, armadura e poder Pode louvar, a prisão vai se rouber No meio da tempestade, faço você cantar E quando as mãos surtam, só perseverar Faço passar a prova, entoando o louco Desperto, povo meu, eu sou o seu Senhor Oh, oh 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 Mas esse tempo é melhor se preparar E de as nações o evangelho anunciar Pois foi muito próximo a vinda do cordeiro Quando Deus o chama o capacita por inteiro Quem tem o chamado não pensar em desistir Temente e fiel perseverar até o fim Se tem o chamado sou por ele protegido Não temo a batalha, envia-me a mim Se vivo o chamado não sempre do meu lado Não temo o inimigo, pois por Deus eu sou gostado Sou escolho e induzido para essa geração Profeta desse tempo ministrando as nações Não temo a batalha, ser fiel até o fim Pois estou revestido da armadura do poder Onde tu mandares ser vestido eu irei Atenta a sua voz, envia-me a mim Envia-me a mim para curar Envia-me a mim para ministrar Envia-me a mim, por ele sou guardado Também sou protegido Sou filho de Cristo, filho do Deus vivo Para curar, filho do Deus vivo Para curar,変er, para curar Envia-me a mim, para curar Envia-me a mim, senhor, para salvar Envia-me a mim, por ele sou guardado Envia-me a mim, por ele sou guardado Também sou protegido Tenho o chamado Sou filho de Cristo O Senhor te liga, Deus duro Profetas, neste tempo é melhor se preparar E de as nações o evangelho anunciar Pois está muito próximo a vinda do Cordeiro Quando Deus o chama, capacita por inteiro Quem tem o chamado não pensar em desistir Temente e fiel, persevera até o fim Se tem o chamado sou por ele protegido Não temo a batalha, envia-me a mim Vivo o chamado, Deus sempre do meu lado Não temo o inimigo, pois por Deus eu sou guardado Sou escolho e indugido para essa geração Profeta, neste tempo ministramos nas nações Não temo a batalha, ser fiel até o fim Pois estou revestido da armadura do poder Onde tu mandares ser vestido eu irei Atenta a sua voz, envia-me a mim Envia-me a mim Para curar Envia-me a mim Para ministrar Envia-me a mim Por ele sou guardado Também sou protegido Sou filho de Cristo Filho do Deus vivo Para ministrar Envia-me a mim, Senhor Para curar Envia-me a mim Por ele sou guardado Também sou protegido Tenho o chamado Sou filho de Cristo Envia-me a mim Envia-me a mim Para curar Envia-me a mim Por ele sou guardado Também sou protegido Tenho o chamado Sou filho de Cristo Por ele sou guardado Tenho o chamado